No ano de 1970, o pastor Belvedere teve a ideia de mobilizar a igreja no período da Páscoa. Organizou um projeto evangelístico para a Semana Santa e produziu um manual para ajudar os pregadores que estariam à frente de 147 pontos de pregação. Desde então, a Semana Santa tem sido realizada anualmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia como um marco de evangelismo. E durante os últimos anos, o projeto cresceu, pois a Semana Santa tornou-se evento oficial em escolas, congregações e pequenos grupos, com encenações e cantatas. Em todo o Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia comemorou a Semana Santa de maneira especial, a fim de relembrar os verdadeiros valores da Páscoa cristã. Iniciativas que fazem a diferença, pois até as crianças explicam com habilidade os símbolos da Páscoa. A ovelhinha significa que Jesus morreu para nos salvar. Eu aprendi na Páscoa que o pão representa o corpo de Jesus e o suco representa o sangue de Jesus. A Páscoa é a paixão de Cristo. Eu sei que Ele é apaixonado por mim. Quando a gente for morar com Jesus lá no céu, para sempre, é melhor do que chocolate e ovo de Páscoa. Este ano, uma das importantes frentes da Semana Santa foram os pequenos grupos. Eles fazem a ponte do que nós chamamos evangelismo relacional, o evangelismo da amizade. Nós tivemos mais gente participando nos nossos pequenos grupos até do que mesmo nas igrejas. Este ano nós estamos nos aproximando de 80 mil pontos de pregação. Foi uma grande mobilização envolvendo toda a igreja a começar nos lares e concluindo esse programa nas igrejas. Eliane, que é líder de pequeno grupo há cinco anos, conta como foi o projeto da Semana Santa em sua região. Tem sido uma bênção. Gente, é bom, é maravilhoso pertencer a um pequeno grupo. Começamos com os testemunhos de cada um dos amigos. Depois a gente tem o DVD, que passa toda a programação e a gente termina com brindes e a oração. Ela criou um grupo em uma rede social em que ajuda e apoia outros 14 pequenos grupos. Cada líder começa a postar, né? Olha aqui, houve tantas visitas e a gente fica com aquela troca, né? Um vai animando o outro. Isso é muito maravilhoso. Para ela, a iniciativa de realizar a Semana Santa em pequenos grupos fortaleceu ainda mais a fé e a amizade dos envolvidos. Eu acho que foi um presente que Deus nos deu nessa Semana Santa. Eliane foi uma das homenageadas com a medalha dos 45 anos da Semana Santa. Este evento anual que tem motivado cristãos a compartilhar as boas novas do Evangelho.